Eita da bebe, aiú aiá E eu te falo, aiá, aiá, aiá Tô me dig командir, fui, fui, free mark Eita da bebe, aiú aiú aiá Vamos misturar a boca e banho A pele que me curta e grita Vamos misturar a nossa Brincar a mar A pele que me curta e grita Que pode, que é mais, que é mais É o sangue que corre na vez É o cheiro, é o amor que você quer Vem cá, meu bem, ai, ai, ai Eu te falo, ai, 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 ai Tu me diz, tu me diz Vem cá Vem cá, meu bem, ai, ai, ai Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 É fácil de você Bate meu amor Pode bater Bate desse homem apaixonado Bate meu amor Pode bater Bate meu amor Pode bater Bate meu amor É fácil de você É assim, rapaz Diz que eu sou Bate meu amor Pode bater 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 Bate meu amor Bate meu amor Pode bater Bate meu amor Pode bater Você já conheceu de mulher alguma vez, amigo? Eu aprendi a estudar. Você não sabe o que você está perdendo. É bom demais. Eu aprendi a estudar. 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 E eu